Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo que eu vou comentar com vocês sobre os últimos acontecimentos aí, as últimas notícias referentes ao auxílio emergencial. Nesse vídeo temos novos assuntos, informações importantes, algumas boas e algumas tristes também aí para as milhões de pessoas que continuam acompanhando aí essa novela que virou o auxílio emergencial. Então antes de mais nada, de começar com as informações, já clica no gostei, é muito importante que você clique no gostei, se você não clicar no gostei, o YouTube entende que você não gosta dos vídeos e não vai te enviar novos vídeos, se você não receber novos vídeos, você pode perder alguma informação importante. Então clicou no gostei, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho aqui, clicando para receber todas as notificações, certo? Bom, sem mais delongas, vamos então ao vídeo, assista o vídeo até o final para não perder nenhuma informação. Então em ordem, vamos falar aqui da situação das pessoas que estão em análise, muitas delas desde abril, foi o mês que iniciou aí o pedido do auxílio emergencial, vamos falar também do problema do Caixa Tem, que sumia o saldo dos beneficiários, certo? Vamos falar da quarta parcela que se inicia neste sábado, além de outras informações também que eu vou deixar para o final, porque é uma informação muito triste para os brasileiros. Então eu vou deixar essa notícia para o fim do vídeo, acompanhe até o final. Vamos começar então com as informações. Bom, este aqui é o último balanço da Caixa sobre a situação, a análise dos cadastros aí, dos pedidos do auxílio emergencial. Até então, dados de ontem aí, até as 10 da manhã, que a Caixa divulgou no site oficial, que 890 mil pessoas estão em reanálise, ou seja, são pessoas que provavelmente estão aí na segunda, terceira ou até quarta análise já, que deram no início dados inconclusivos, depois deram refaça seu cadastro, depois de novo refaça seu cadastro. São todas mensagens aí de pessoas que precisam e precisavam fazer novos cadastros aí. Ou seja, quase um milhão de pessoas ainda em análise no auxílio emergencial, mesmo tendo encerrado o prazo e mesmo tendo pessoas, já que vão se iniciar aí o pagamento da quarta parcela, temos aí quase um milhão de pessoas que nem sequer sentiram a cor aí do dinheiro, nem sequer sabem se vão receber o dinheiro, porque não saíram do análise até hoje. A expectativa era que fosse sair a resposta para esse grupo na última sexta-feira, já que a data prévia informou que finalizou todas as contestações e as análises feitas do dia 17 de junho ao dia 2 de julho, mas não tivemos resposta na última sexta-feira. Mas como a empresa, a data prévia, informou que foi sim finalizado, a expectativa é que dessa sexta-feira não passe para esse grupo. Então, para quem está desesperado, esperamos que dessa sexta-feira não passe para todas as pessoas que estão em análise. Esperamos que nessa sexta-feira todas as pessoas tenham a resposta aí, se foram ou não aprovadas no seu pedido do auxílio emergencial, certo? Além disso, muitos se encontram ainda nessa situação, né? Contestação e análise que foram reprovados em abril e pediram a contestação e ainda estão em análise, mesmo a data prévia afirmando que finalizou os cadastros. Então, muitos se encontram ou na reanálise primeira, segunda ou terceira, ou na contestação em análise, porque tinham sido reprovados em abril, certo? Como eu vinha falando para vocês, o governo identificou a ação de hackers para zerar o saldo no Caixa Tem. O governo, então, identificou uma ação orquestrada que estava sendo elaborada para tentar desestabilizar o aplicativo Caixa Tem. Ou seja, então já não basta os problemas da caixa com o aplicativo, a lentidão, ainda temos outros problemas maiores, que é a ação de hackers golpistas para tentar aplicar golpes em pessoas mais fragilizadas no aplicativo Caixa Tem. A Caixa, pelo menos, conseguiu identificar isso e afirmou que é importante as pessoas ficarem ligadas no recebimento de SMS sobre informações do seu saldo, porque isso não é passado pela Caixa. Os golpistas, um dia antes de cada pagamento, costumam enviar mensagens para os beneficiários. Então, fique muito atento quanto a isso, certo? Mais um problema aí no Caixa Tem, que já vem enfrentando problemas. Não sabemos se houve melhorias aí. Desde o início da semana, muitas pessoas estavam com problemas para pagar boletos, utilizar o cartão de débito virtual. Então, eu quero saber de vocês como está o funcionamento do aplicativo. Deixe aí nos comentários, se você está conseguindo utilizar ou se ainda não está funcionando. Enfim, deixe nos comentários como está hoje. Verifique todo dia pela manhã se há atualizações no aplicativo, tanto no Android como no iPhone, certo? Bom, temos informações também sobre a quarta parcela, que vai começar a ser paga agora no dia 20. Mas, como sabemos, os beneficiários do Bolsa Família são sempre os primeiros a receber, porque a data de pagamento deles não muda, é um cronograma já estabelecido há mais de 10 anos e não muda. E como eles não mudam o calendário, são sempre os primeiros a receber, porque já tem um padrão de organização nos pagamentos deles. Então, começam agora a receber já, no dia 20, os beneficiários do Bolsa Família, certo? Começando sempre pelo NIS aí, o número do cartão, o último número do cartão, né? E não temos ainda, não ficou definido ainda nenhuma data para os outros grupos, né? Os grupos que fizeram a inscrição do pedido do auxílio emergencial pelo site e aplicativo da Caixa. Então, os grupos aí, lote 1, lote 2, lote 3 e o lote 4. E esperamos que, até essa sexta-feira, saia também a resposta do lote 5, né? Enfim, mas não tem ainda nenhum calendário sobre quando irá começar o pagamento da quarta parcela aí para outros grupos que não sejam do Bolsa Família. Mas o do Bolsa Família já começa agora, no dia 20, certo? E para finalizar, como eu tinha dito para vocês no início do vídeo, uma notícia bem triste. Os deputados votaram ontem, no final da noite, um projeto que estendia, né? Uma emenda que estendia o pagamento do auxílio emergencial até o final do ano, ou seja, até dezembro. Mas, infelizmente, essa emenda foi rejeitada porque teve mais votos negativos do que votos favoráveis. Então, isso já foi tirado aí da ideia. Não vai ter pagamento até dezembro. Foi vetado, foi rejeitada essa emenda. O pagamento vai ter somente até a quinta parcela e não vai se prolongar, certo? Isso foi votado e, realmente, aí o povo perdeu nessa votação. Infelizmente, o povo perdeu. E é isso, pessoal. Essas são as notícias de hoje. Qualquer novidade hoje, esperamos que tenha a coletiva da Caixa aí sobre o auxílio emergencial. E também, à noite, temos aí a live do presidente Jair Bolsonaro, que ele sempre menciona um pouco sobre o auxílio emergencial. Vamos aguardar por mais notícias durante o dia ainda. Se houver alguma novidade, eu trago para vocês com urgência, certo? Então é isso. Clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ative as notificações. Um grande abraço a todos. Valeu! Tchau! Tchau!